Olá, queridos e queridas, meus alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais uma aula. E se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, porque é sempre tempo de aprender, sempre é bom receber aqueles que estão interessados em ter uma aprendizagem, nenhum momento de aprendizagem. Se você está interessado, então seja bem-vindo. A nossa aula de hoje vai ser de língua portuguesa. E aí, você gosta de língua portuguesa? Então a nossa aula vai começar agora. Então eu espero que vocês estejam bem e que estejam com tudo preparado aí para a nossa aula começar. E aí, pessoal, a nossa aula de hoje vai começar com uma mensagem, uma mensagem da Bíblia que está lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28. E é uma mensagem que é muito boa para aquelas pessoas que andam assim, dizendo que estão cansadas, que não aguentam mais. E aí vem aquela mensagem, aquela resposta, que diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então essas daí são as palavras de Jesus, convidando a gente que anda cansado, que anda sobrecarregado, para ir até ele para encontrar esse descanso. E aí será que você, essa pessoa que está andando aí muito cansada, sobrecarregada, com alguma situação que você não está mais aguentando, então é o momento de entregar aquilo que está muito pesado para ele. Porque ele diz assim, olha, tome sobre mim o seu jugo. Ele quer trocar o fardo, quer que você entregue isso que está pesado a ele e pegue o fardo dele que é leve e que é suave. Olha que coisa maravilhosa a gente entregar aquilo que está pesado para Jesus. Ele é forte, então vai conseguir carregar os nossos fardos. E a gente carrega aquilo que é leve, que é a vida que nós, andando com ele, levamos uma vida muito mais leve. Então, se você está aí andando cansado, sobrecarregado, então essa resposta é para você hoje, viu? Então fique atento e vamos começar nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa. Quais são as características, por exemplo, que uma cidade pode ter? Na sua opinião. Vamos ver. Podem ser positivas, como grande, arborizada, pode ser bonita, cidade limpa. Não é verdade? Você pergunta assim, como é a cidade? Aí a pessoa que gosta da cidade vai dizer características positivas. Ah, é uma cidade grande, arborizada, bonita, limpa, organizada. Ok. Mas pode ser também características negativas, como poluída, cidade suja, cidade desorganizada, cidade feia. Então, nós podemos atribuir a uma cidade várias características. E nós estudaremos exatamente essa classe de palavras, os adjetivos, que são a classe de palavras que tem a função de dar características ou qualidades a um sujeito ou elementos. E aí, você já estudou adjetivos antes? Nunca? Se você nunca estudou, hoje é o seu dia de sorte. Porque esse é o nosso tema da aula de hoje. Os adjetivos. Então, para começar, você vai lembrar, o conceito é esse. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Indicando-lhe qualidade, defeito, estado ou condição. Agora, vamos lá. Lembrar que adjetivo é uma palavra. Ela é uma palavra. Não pode ser uma frase. Por exemplo, aí eu digo, sei lá, dou o nome de uma pessoa. O nome de uma pessoa. Silvio Santos. Aí eu coloco assim, artista talentoso. Isso aí não é um adjetivo. Isso aí acaba sendo, já é uma frase. É um artista talentoso. É uma frase. Eu posso utilizar um adjetivo. É uma palavra que vem do lado do substantivo. E normalmente não vem do lado de nomes, não. Nomes de pessoas. Vem do lado de outros nomes, de outros substantivos, como nós vamos ver logo na frente. E ela pode indicar qualidade, defeito, estado ou condição. Antigamente, quando a gente aprendia sobre adjetivo, a gente falava assim. Ah, é a palavra que dá qualidade. Para facilitar o entendimento. Mas, se o adjetivo for negativo, está dando uma qualidade? Não, né? Então, pode ser uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição, etc. Ou seja, que dá uma característica para o substantivo. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, homem bom. Então, bom é um adjetivo que indica uma qualidade. Que é uma coisa positiva. Mas, se eu falo menino malvado. Malvado é uma palavra que indica um defeito. É uma característica negativa. Moça feliz. Moça feliz. Feliz é uma característica positiva. Mas, não é nem uma qualidade, nem um defeito. Porque não é dela. Indica o estado. A forma que ela está. Família rica. Rica também não é qualidade nem defeito. Indica a condição daquela família. A condição financeira. Que é rica. Então, o adjetivo é exatamente isso. E ele aparece exatamente dessa forma. Junto do substantivo. Então, aqui. Vamos voltar aqui aos exemplos. Em homem bom. O adjetivo bom se refere ao sujeito, ao substantivo, homem. O adjetivo malvado se refere ao substantivo, menino. O adjetivo feliz se refere ao substantivo, moça. E o adjetivo rica se refere ao substantivo, família. Está vendo como eles sempre vêm juntos? Aqui não está escrito, a moça é feliz. Está assim. Moça feliz. Se fosse para construir uma frase, seria assim. A moça feliz foi para casa. Pronto. Então, esse adjetivo aqui, ele tem que estar juntinho do substantivo. Mas, ele pode aparecer logo antes ou logo depois desse substantivo. Por exemplo, eu posso falar, linda moça ou moça linda. Ou aqui, nesses exemplos que eu trouxe, eu poderia dizer, bom homem. Bem, este malvado menino, feliz moça, esta rica família, tudo isso aqui também seria adjetivo que vem antes do substantivo. Então, tanto vindo antes como depois, se ele está se referindo àquele substantivo e dando uma característica, ele é um substantivo. Ele é um adjetivo. Perdão. Os adjetivos podem sofrer variações, ou seja, ele muda um pouquinho a escrita, muda o final, muda o começo. Depende do seu gênero, número e grau. Gênero é aquilo que indica se é masculino ou feminino. Por exemplo, bom, boa. Homem bom, mulher boa. Menino malvado, menina malvada. Aí, a forma de escrita do adjetivo vai mudar, dependendo se for masculino ou feminino. Já tem outros, alguns, que não vai mudar. Por exemplo, feliz, moça feliz, rapaz feliz. Aí, é um adjetivo que não muda. Ele é uniforme, tanto para o masculino como para o feminino. O número é aquilo que indica se é singular, que está se tratando de um só, quando o substantivo se trata de um só, ou plural. Lembrando que a variação do adjetivo acompanha o substantivo. Se o substantivo for singular, o adjetivo também vai ser singular. Se o substantivo for plural, o adjetivo também vai ser plural. Por exemplo, se ali tem homem bom, e aí se for no plural, homens bons. Aí não teria sentido eu dizer homens bons. Aí estaria fora da norma padrão. Não estaria correto segundo a norma padrão. O adjetivo tem que acompanhar o número e o gênero do substantivo. E o número também no singular ou plural. No outro caso, se fossem moças, aí seria o quê? Moças felizes. Porque o substantivo moças está no plural. E o grau, ele pode ser comparativo ou superlativo. Porque como se trata de uma qualidade, ele não é aumentativo ou diminutivo. Que fica maior ou menor. Ele fica maior ou menor em relação a outro. O comparativo é quando nós dissemos, A é maior que, é menor que. Ou seja, nós vamos comparando. É mais bonito que, é mais feio que. Então aí nós estamos comparando o adjetivo. Comparando as características. É mais rico que, é menos rico que. É assim que se varia o grau de um adjetivo. O superlativo, nós também fazemos, nós colocamos o substantivo, né? O sujeito ali, acima de todos ou abaixo de todos. Eu posso dizer, por exemplo, é a família mais rica. Ou é a família menos rica. Ou eu também posso dizer, no superlativo, que é uma família riquíssima. Ou é uma família paupérrima. Que é a mais pobre. Muito pobre. Então esse daí que é, que muda o grau do adjetivo. Não é simplesmente colocar inho ou on no final. É diferente do substantivo. Mas isso aí vocês vão estudar também em outras séries. Pode ficar tranquilo. Eu só estou explicando. Os adjetivos também têm as suas classificações. Ele também se classifica, por exemplo, em adjetivo simples e adjetivo composto. Que é a mesma coisa do sujeito. O adjetivo simples possui apenas um radical. Ou apenas, ou seja, apenas um elemento formador da palavra. Exemplo. Alto, careca, planejado, espaçosa, arborizada. Tem apenas um palavra ali para dar o adjetivo. Um radical. Um núcleo só. Já o adjetivo composto, ele possui mais de um radical. E é comumente formado pela junção de duas ou mais palavras para formar-se uma só. Por exemplo, sócio-econômico. Eu juntei as palavras social e econômico. Azul celeste, surdo-mudo, afro-brasileiro. Todos esses daí são adjetivos, são características. Que são compostos. Ou melhor, são compostos porque são formados por mais de uma palavra. Eu também posso classificar o adjetivo em primitivo ou derivado. Se é possível você conseguir se lembrar, primitivo é aquilo que é o mais simples possível. E que não vem de nenhuma outra fonte. Ele é a fonte. Ele é a origem. Ou seja, as palavras que dão origem a outras. São os adjetivos primitivos. Mas, se esse adjetivo que nós estivermos analisando, ele for formado a partir de outra palavra, de outra palavra qualquer, então, aí sim, ele vai ser um adjetivo derivado. Porque ele não é formado por si só, ele precisou ser formado a partir de outra palavra. Eu peguei uma palavra, e aí eu coloquei um finalzinho, ou coloquei mais um sufixo no início, e aí eu formei o meu adjetivo. Como nós vamos ver no exemplo. Nós temos aqui um adjetivo primitivo, que é o adjetivo bom. Bom. Ele é primitivo. Mas, a partir dele, eu posso formar o adjetivo derivado, que é a palavra bondoso. Então, eu posso dizer menino bondoso. Só que eu sei que bondoso vem de bom. Ele deriva da palavra bom. Então, eu sei que ele é um adjetivo derivado. Bom, eu também posso ter aqui o adjetivo primitivo azul, que é uma palavra, uma cor. As cores também podem ser adjetivos. Elas não servem para dar uma característica. Então, eu tenho aqui a palavra primitiva, né? Azul. O adjetivo primitivo azul. E eu posso derivar dele o adjetivo azulado. E aí eu digo, ah, eu tenho um casaco azulado. Eu dei a característica daquele casaco com uma palavra derivada. Está vendo? Porque a palavra azul está aqui no meio, né? Está aqui. Mas, a partir dela, eu formei uma outra palavra. Eu tenho aqui também, né? O próximo exemplo é a palavra triste. O adjetivo triste. É um adjetivo que mostra o estado. Uma característica que indica o estado. E a partir dela, eu posso formar o adjetivo derivado em tristecido. E aí, se você observar, a palavra triste está aqui no meio. E aí, eu utilizei ela para formar outra palavra, que é a palavra entristecido. E aí, o nosso próximo exemplo é o adjetivo rígido. Que significa a mesma coisa que duro, firme. E aí, a partir dele, eu posso formar o adjetivo enrijecido. Olha, com a mesma terminação, a mesma formação de entristecido, eu também posso formar enrijecido. E que também vai ter dentro aqui a palavra rígio. Olha, a mesma palavra que eu usei, o primitivo, para formar o derivado. E por último, o último exemplo aqui, eu tenho a palavra frio, como um adjetivo primitivo. E posso utilizar ele para formar a palavra resfriado. Por exemplo, um frango resfriado. É um adjetivo que eu estou usando para caracterizar como é que está aquele frango resfriado. Mas aí eu uso, e eu observo que aqui dentro, eu tenho a raiz da palavra frio. Ok? Vamos lá agora para outra classificação. Nós temos aqui também os adjetivos pátrios. Que eles servem para se referir a cidades, países, continentes, e estados ou regiões a que pertencem uma pessoa ou instituição. Os adjetivos pátrios podem ser compostos, tornando-se necessário reduzir o primeiro elemento que forma o adjetivo. Quando eu mostrar o exemplo aqui para vocês, vai ficar mais claro o que são os adjetivos pátrios. Nós utilizamos eles o tempo todo. Por exemplo, dependendo do local, o adjetivo pátrio vai nos mostrar de que local aquela pessoa, ou aquele objeto, pertence. Por exemplo, se alguém é do Amazonas, é natural do Amazonas, Então, o adjetivo referente a isso vai ser amazonense. Se a pessoa é de Santa Catarina, ou um objeto é de Santa Catarina, enfim, então o adjetivo pátrio é catarinense. Se o local de origem for, por exemplo, Nova Zelândia, então o adjetivo pátrio vai ser neozelandês. Agora, se o local de origem for de dois lugares diferentes, como por exemplo, África e América, Aí então, o adjetivo pátrio vai ser composto. Por quê? Ele vai ser formado por duas palavras. E aí a primeira palavra, que se refere ao primeiro elemento, ao primeiro local, vai ser reduzido. Áfrico-americano, se é África e América, os dois locais de origem, então, aí aqui vai ser afro-americano. Ao invés de ser africano-americano, fica afro-americano. E aqui, por exemplo, se for Grécia e Roma, os dois locais de origem, Então, o adjetivo pátrio se torna greco-romano. E aí o adjetivo pátrio funciona dessa forma. Ele sempre vai se referir a algum local de origem, de onde veio aquela pessoa ou de onde veio aquele objeto. Então, por exemplo, eu sou brasileira, isso é um adjetivo pátrio, sou baiana, feirense, e todos esses são adjetivos pátrios. Às vezes, alguns adjetivos pátrios são utilizados como uma forma de preconceito. E isso é algo que a gente deve se atentar e não reproduzir. Por exemplo, ah, isso aí é trabalho de português, porque o dizendo que os portugueses fazem o trabalho errado, ou, ah, não, isso aí é trabalho de baiano. Pois é, em alguns lugares, principalmente no sudeste, coisa de baiano ou coisa de nordestino é uma coisa mal feita, uma coisa errada. colocando alguns países ou alguns povos como se fossem inferiores a outros. Então, não quer dizer que o adjetivo pátrio baiano seja errado, ou o adjetivo pátrio português seja errado. Mas, sim, a entonação, a forma como se colocam esses adjetivos pátrios. E isso aí é o que nós não devemos reproduzir. Então, fique atento. E aí, agora, nós vamos exercitar. Nós já aprendemos aí sobre os adjetivos, aprendemos a classificá-los, sabemos o que que são adjetivos, para que eles servem. Então, você vai exercitar. Esse aí vai ser muito fácil, eu tenho certeza. Você vai dizer qual é o adjetivo que você acha mais adequado para cada figura que aparecer aí? Primeira figura é um balão. E aí, eu tenho duas opções de adjetivo aqui para ele. Cheio ou baixo. Nossa, meu Deus, que difícil essa atividade. Qual é o adjetivo que mais se encaixa aqui para balão? Balão cheio ou balão baixo? Três segundos para você pensar, porque é muito fácil. Eu posso dizer os dois, mas eu tenho que escolher aqui qual é o mais adequado. o que é que fica mais interessante eu dizer que o balão é um balão cheio ou um balão baixo? Balão cheio, né? Acertou quem falou isso. Quem falou balão baixo é porque ainda não entendeu como é aqui o exercício. Mas você vai ter uma nova chance agora. Eu tenho uma flor aqui, olha, a figura é flor. E eu tenho aqui duas opções de resposta também. A primeira é a palavra cheirosa, o adjetivo cheirosa. E em segunda eu tenho o adjetivo chata. Qual vai ser aqui o adjetivo que mais se encaixa com a palavra flor? Cheirosa ou chata? E aí? O que mais se encaixa é cheirosa, né? Claro. Flor, cheirosa. Ou eu posso dizer uma cheirosa flor. E por que que eu não posso dizer chata? Porque chata é um adjetivo de personalidade. Para ela ser chata ela tem que, sei lá, falar demais, reclamar das coisas e flores não fazem isso, né minha gente? Eu tenho que usar um adjetivo mais adequado. O próximo aqui é chave. o próximo o próximo figura ou seja, substantivo que eu vou usar aqui é chave. E qual é o adjetivo que eu posso usar para a chave que fica mais adequado? Chave pequena ou doce? Eu só vou dar três segundos também para você pensar. porque está fácil demais. É lógico que vai ser pequena porque eu não vou provar a chave para saber se ela é doce ou não. Então, o adjetivo mais adequado é pequena. Então, não é porque a palavra é doce é mais fácil de escrever, é mais fácil de ler que eu vou colocar no meu exercício e na minha atividade. Eu tenho que ter uma lógica, tem que ser adequado. E por último, sorvete. Nesse calor seria ótimo, hein? Mas o sorvete, qual é o adjetivo para ele? Ah, esse aí está na cara. Gelado ou fino? Fino, né? Claro que não. Gelado porque sorvete fino não faz nem sentido. Então, um sorvete gelado é o adjetivo que está de acordo com esse substantivo, está adequado. Então, agora que nós já exercitamos essa parte fácil, vamos analisar os adjetivos dentro de uma frase. Vamos lá. Nós temos aqui uma tirinha, uma tirinha de H e ele diz assim, vikings não precisam de uma casa grande ou um navio imenso para serem felizes. Descobrimos nossa felicidade em pequenas coisas, rubis, diamantes, moedas de ouro, taça de prata, garrafas de vinho de 100 anos. Então, aqui nessa tirinha ele vem trazendo essas três falas. Mas a nossa intenção aqui é estudar os adjetivos, né? Então, vamos ver. Quais são os adjetivos que aparecem no primeiro quadrinho? Vamos ver? No primeiro quadrinho ele diz assim, vikings não precisam de uma casa grande ou um navio imenso para serem felizes. E aí, você já descobriu quais são os adjetivos que aparecem ali? Palavras que dão características que estão aqui nessa frase? E aí, já descobriu? Eu vou soltar, eu vou mostrar. 3, 2, 1. Isso aí, grande, olha porque tem aqui, casa grande, navio imenso. Então, grande e imenso são os adjetivos que aparecem aqui. E que estão juntinho, grande, está juntinho do substantivo casa, imenso está logo depois do substantivo navio. Vamos ver aqui qual é a próxima pergunta. A qual substantivo se refere o adjetivo pequenas no segundo quadrinho? Então, vamos ver aqui. Descobrimos a nossa felicidade em pequenas coisas. Se ele está junto, então, ou vai ser a palavra em, ou vai ser a palavra coisas. A qual substantivo? Qual é o substantivo? Em é substantivo? Coisas é substantivo? Então, vamos ver? Acertou você que disse aí coisas. Coisas é o substantivo. E quando a gente lê aqui que ele fala pequenas, a gente já entende porque coisas também é feminino e está no plural. Pequenas é feminino e está no plural. Ele mesmo já dá a dica de qual é a palavra, porque eles estão combinando, é como se estivesse vestindo a roupa da mesma cor, da mesma marca, porque está no feminino e no plural. Então, se aparecerem perguntas assim, quais são os adjetivos? Você já pode, já sabe procurar. E se perguntar a qual substantivo se refere o adjetivo tal, você procura do ladinho dele e uma palavra que esteja combinando, seja masculino, masculino, plural, plural, ou seja, singular, singular, entendeu? Fica aí a dica para você encontrar os adjetivos no seu exercício, na sua atividade aí, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje sobre adjetivos. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido uma coisa nova e eu te espero aqui na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!